Música 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 Oi ser humaninhos do meu canal, tudo bem com vocês? Deixa eu dizer, estamos aqui Eu e meu amigo E a gente vai participar de um show, meus amigos, né? De um show e espero que vocês gostem muito, tá? Continua assistindo o vídeo e bora lá! Pagou o preço por nós, o preço que nós não poderemos pagar Obrigada Jesus pela bondade do Senhor Obrigada Jesus porque o Senhor manifesta perfeitamente o caráter de Deus Manso e mildo de coração Pagou o Deus, lembra dos teus milagres sobre essa cidade da Santa Maria de Pai Diz isso Deus por tua glória, no nome de Jesus No nome de Jesus Pagou o Deus, lembra dos teus milagres sobre essa rocha Pagou o Deus, lembra dos teus milagres sobre essa rocha Pagou o Deus, lembra dos teus milagres sobre essa rocha Oh 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 Nada vai nos separar, mesmo se eu não amar, teu amor não falha. Mesmo sem crescer, os vagas se derrão sobre mim, teu amor não falha. Uma boa Maria, quem quer a vida me ame, teu amor não falha. Mesmo sem crescer, eu não tenho o que beber, não cansei a paz, teu amor não falha. Para sempre, o Senhor reinará com a serdade. O Senhor reina em justiça e em verdade. 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 Através de nós, nós te damos toda a palavra, Senhor. Te damos toda a nova parte de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você que está na frente, recebe um abraço. Você que está do lado dessa pessoa, bem-vindente. De um abraço como se o próprio Jesus estivesse dando essa graça. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que dá para ouvir, porque não é tudo jeito que a gente quer. E é isso aí, gente. Comentem o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima.